Fala galera, Ilustra com mais um vídeo de Smite para o canal, dessa vez estou jogando de carregador, não mais vezes, estou jogando de carry novamente, e dessa vez estou jogando de morgan na função de carry. Alguns inscritos, mais de um, já me perguntou, ah, por que você fala carry? Isso veio da época que eu jogava de Paragon, aqui é porque assim, carry não é o personagem que é caçador, existe a classe de caçadores no Smite, caçadores geralmente eles são carregadores, geralmente dá para jogar com eles carregadores, nem sempre eles servem somente para carregadores, na verdade eu gosto muito de jogar com personagens da classe de caçador na Django também, mas carry é a função na duolende de carregador, então você pode jogar com caçadores, você pode jogar com magos, dependendo do mago, geralmente Suna, Cronos, Oloran, que tem ataque básico bem bonificado, uma cadência alta, eles são considerados AD carries, que são carregadores de habilidades mágicas, então isso que é a diferença entre caçador e carry, só para esclarecer, porque tem gente que tem essa dúvida, eu falo muito carry, eu não vejo muita gente falando assim no Smite, mas isso provavelmente veio da época que eu jogava Paragon, esse linguajado eu mantive, mas na prática isso é a mesma coisa, o carregador é o cara da duo que faz a função de carregar, é ele que farma, que joga junto com o suporte, é ele que geralmente vai empurrar torre, fazer objetivos, essas coisas, é a função dele no jogo, se fora dá muito dano, geralmente é o cara que tem o maior dano, o dano base de ataque básico, tem um ataque básico mais forte do time, geralmente, o AD carry tem umas skills de habilidade, dá uma equilibrada legal. Morrigan funciona muito bem como carry, devido ao seu ataque básico, tem uma bonificação da sua passiva, que a cada dois ataques básicos, o terceiro explode em área quando acerta um alvo, infectando o alvo atacado e infectando os alvos que estiverem próximos à explosão, essa infecção faz com que eles tomem um dano consecutivo, isso é muito bom que vai minando bastante o inimigo. Galera, se vocês não são inscritos no canal, se você não é inscrito no canal, que está assistindo esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque vai ter quadros novos no canal. Eu estou falando que essa semana eu vou despencar um monte de vídeo que eu tenho gravado aqui, porque eu vou dar espaço para novos quadros que eu vou trazer aqui para o canal, para tornar um pouco mais dinâmico, ter mais do que só a gameplay dos mais, ter um pouco mais de aprendizado, onde eu possa ensinar a vocês o que eu tenho de conteúdo, e aprender com vocês também nos comentários, que é sempre útil. Eu já aprendi várias coisas com inscritos no canal, que deixou comentários bem legais para mim, que eu apliquei na partida e vi muita vantagem. Então, eu agradeço aos inscritos que deixam seus comentários positivos aí, e agradeço muito aos inscritos que deixam dicas, observações aí, que me ajudam a melhorar a gameplay, beleza? Então, já deixa aquele like também no vídeo, que me fortalece, me ajuda bastante. Estou lembrando o like, porque se eu não lembrar, vocês esquecem de dar, como eu também esqueço de dar nos vídeos que o pessoal não lembra. Então, padrão, né, velho? A gente tem que lembrar, a gente tem esquecido. Já deixa o like desde já, que já ajuda muito, beleza? Eu vou num dos quadros aqui que eu vou trazer para o canal, já vou já dar um spoilerzinho, eu vou trazer a base de cada um dos gods do jogo. É a base, galera, a base de conhecimento de cada um deles. Muitas vezes você pode estar jogando um tempão com o god, às vezes nem conhece todo o potencial que ele tem de base. E eu vou trazer isso para vocês no canal aí, no canal, com um quadro específico, explicando um a um. Mas esse quadro vai demorar, porque tem muito personagem nesse jogo. Mas acho que vai ajudar bastante. O primeiro deles, já vou avisando que vai ser a Morgan. Então, se vocês quiserem aprender mais dela, quando lançar esse quadro, a Morgan vai ser a primeira da lista, porque em questão de ordem alfabética do Smite, ela está na primeira da lista. Então, ela será a primeira que eu vou trazer para dar uma destrinchada. Tenho certeza, tem muita coisa que as pessoas nem sabem, jogam com ela, mas não fazem ideia de como ela é incrível, principalmente sua skill 2. Fica aí a dica, depois vocês dão uma lida aí que vocês vão entender. Beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostem da gameplay, curtam. Vejam como é que joga a de Morgan carregadora. Vejam como dá para jogar com a de Morgan como carregadora, se vocês souberem jogar bastante de um boneco. Vocês vão gostar. Garanto. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Kim com Deus. Sucesso. E até mais. A ulti da Imanjá, ela, além de prender você, Ela, além de prender você, mandou bem. Tô falando com você, mãe, eu tô falando aqui que a bolinha mandou bem aqui. Então, a ulti da Imanjá, ela faz aquelas ondas que você fica preso e quando ela fecha, ela te atordoa igual do Baco. Só que eu acho que o tempo é mais curto. Tá, 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 tá. An enemy has been flamed. Don't hit. Enemies in the left jungle. Retreat left lane. Retreat. We get our head. Ascent. Relaxa. Relaxa. Ai. Não, 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 não. Por favor A CIDADE NO BRASIL É Ou menos de 10 horas, A CIDADE NO BRASIL Sim, sim. meu deus ignora ignora a pessoa não tem visão sem noção né velho só tá avançada e dá e aí o örr e aí o prato pássaro Eu estou de ult, eu vou me transformar em você. Eu vou atacar a lãs mais lãs. Eu vou atacar a lãs mais lãs. O que? Tem Red aqui. Ah, não tem. Não tem azar. Não tem aqui. Agora eu estava rotacionando. Ah, não está aqui. Achei que esse ia ser rotacionado, mas não. Eu estou de volta. Você é o futuro, meu amigo. Faça o que nós dizemos. Faça mais uma chance. Olha lá, duas ult, olha. Duas ult de Noir, velho. Foi doido agora. Na hora que eu vi, eu estou subindo. Eu já também subi, velho. Foi show de bola, cara. Meu Deus. Caraca, como essa materata é chata, velho. Que cara está louco. Ele está rolando. O que é isso? Um inimigo foi jogado, um inimigo foi jogado, um inimigo foi jogado, ok, literalmente todos os meus inimigos são Trolls. Isso foi louco! Você é louco! Você é louco! Você é louco! Tem um jogo que sabe, né? Uhum, é razão. O Ternus tá passando carro nessa esquerda aí. Retrieve! O inimigo foi jogado! Quer que eu ote em forma de você? O inimigo foi jogado! Não, não. Tomei a mana. Ficou base. Ah, demorou pra responder. Gastei por fazer aquele negócio aqui. Só assim, velho. Demorou, gastei. know! O inimigo foi jogado no meio da direita! Um inimigo foi jogado na esquerda! Outro, o inimigo foi jogado na direita. Tem um inimigo foi jogado na esquerda na direita. O inimigo foi jogado na esquerda. Beleza,kinado. Desculpa pra você. Tá agancando midi. Vou voltar só pra poder. é só para dar uma diminuída o ramo no ar nossa ficou meio lagado aqui para mim na hora de atirar e aqui nós temos aqui nada nossa pessoal que me deixa rede velho e tem Lorde aqui em nossa que burro foi a minha que subiu nossa agir de maneira burra agora o que é ele eu tô beleza Agora não está vindo aqui Estou vindo defender E aí, mano, lembro que a bicha está conectada comigo Um segundo para a ult Utei Utei, 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 utei que vai dar, vai os duas ult Ai, que a fó Como é a mana? Eu vou ficar na luta sem mana não, senão me complica a mim. Quando eu pego o morgan carregador assim, eu prefiro um foco tanto no cooldown pra ult. Chega na Afrodite. O básico é que eu ainda vou comprar Sentinela. Tem o ult, mas não vai adiantar muito tempo. Certo boa. Ele estava muito agrupado, eu não podia tentar lutar por isso. Ele estava muito agrupado. Ele estava muito agrupado. Ok, literalmente todos os meus inimigos são Trolls. Estou muito agrupado. Muito agrupado. Vou atacar a esquerda. Com uma wavezona de mim, eu vim ali. Bom que eles estão sozinhos ali. Dá pra depois a gente fazer isso aqui. Boa. Vou expletar. Eu amo Rank. Uma wave saborosa no mid ali pra tu, irmão. Olha que delícia. Mas... Deixa eu fazer isso de teráito para melhor coragem. Um, dois, dois, três. Couple mudanças. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. agora eu vou para um call down Avançada pra caramba aí. Vai morrer ali velho. Vai morrer. Vai morrer ali velho. Vai morrer ali velho. Vou espiritar lá na direita lá porque eu não sou carregadora. Um ataque básico tão forte pra poder a gente daivar aí. Esperar que isso aqui não caia se o Hama tiver. O Hama desistiu daqui. Opa. Defender o gigante do fogo foi boa hein. Mandei errar daça aqui. Você faz esse eu vou pegar o teu aqui. Permite. Concede-lhe. Eu tô achando que tá puxando o fight. Muito cedo. Nós ficamos lutando esse tempo todo. Um inimigo foi jogado. Um alíio foi jogado. hahaha trouxa, pior que eu dei muito farm pra ele mano, ele tava, tava assim, morrendo vai Loki, vai Loki, vai Loki, isso Loki, isso trabalho em equipe, isso aí time Boa, já era, nice, aí sim Fazer a Irina vai facilitar a gente fazer o gigante Vai ser bom fazer, porque como eu sou um AD Carry assim, um AD Carry malemar, né Ajudar bastante Eu tô com sentinela, tá, amor Ignorância Eles não tem, eles não tem, então tá bom Eu tô com sua vida Eu tô com sua vida Vai, tá feito. Matar, vai matar. Eu vou tentar matar. Ajudar ela lá. Vai, vai minha filha, que é todo teu. Pritou. 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 Eu baixe meio de novo. Eu vou tentar finalizar esse jogo, né? Eu já fiz mais um convolutivo. Eu vi eles. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho. Ok, literalmente todos os meus filhos são troll. Retreat! Foggers! O que é isso, colega? Estou pensando no que eu vou usar. Foggers! O que é isso? Não está sentado. Foggers! 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 Esse cara é literalmente um bot. Um inimigo foi flamado. Fale-me. Duas no ar, sacanagem. É, mas isso tá dando umas largadas muito loucas, né? Eu também tô sentindo. Você vai ficar mais lenta. Foi um. É, mas não foi de propósito, velho. Eu não tinha... Atrás, atrás. Aí, ó. Tá vendo? Agora... Compensei. Oh, não tô dando só o last hit, Mariboriz. Vai voltar. Ah, o Loki vai vir em mim. Loki vai vir em mim. Vem. 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 um anel né velho, mão a anel, que aqui é ataque básico, fazer o objetivo nossa, botei uma Lord em cima da Lord, ai agi de forma inteligente o Kornunus, deixa eu ver quem que tá, tá melhor ele ou Hama, tá menos pior, nem sei pra fazer a Prodite também é caisseira? ai tomei que build horrorosa é essa do Kornunus velho? nossa, me arrependi completamente de ter virado nele, deixa eu ver puta build bosta velho, olha essa build dele eu devia ter olhado, devia ter continuado no Ramo, o Ramo tem mais chance de, nossa mas o Ramo também ta com uma build ruim velho, os dois ta com uma build muito ruim ai Materaz, mostra o que você veio pra ficar, vou continuar virando em você mesmo eu acho que eu vou continuar virando em você mesmo, eu achei a melhor alternativa aqui eu não sei jogar de Loki pra virar Loki ai eu detesto ela manjar, eu me recuso a me transformar nela, meca chata tem graça testei ela e já não curti um pouquinho só... só pouquinho só eu vou fazer gigante? Nossa Vai dar ruim lá Vamos no Kiá agrupado Tão num grupo né mano, os dois ali tão andando que nem maluco, a gente podia ter ganhado esse jogo faz tempo Oi mãe já? Tchau 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 O problema é que a Materatus tá querendo jogar sozinha mano, ela não entra com a gente, não joga com a gente, ela só foge, não só foge não, só puxa sozinha as fights Aí tipo, de vez a gente jogar junto, o time tanto, o Loki ainda tipo, ele dá uma andada mas ele vem e na fight mano, a Materatus vai mano, ela puxa o jogo do jeito que ela acha que quer e pronto Puta, errou a ult, lascou, lascou, morreu Se ela tivesse pegado bem a ult acho que o Loki pegava uns 3 kills aí brincando velho Pode perder esse jogo Não tranca nada mano, o que 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 ela tá fazendo? Ah mano, ela tá trolando velho O que é isso? O que é isso? Atenção 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 Vamos no S4 que a gente acaba o jogo agora Atenção O cara é literalmente um bot. 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 O cara é literalmente um bot.